Que o Deus Altíssimo, na sua bondade, no seu amor, na sua infinita misericórdia, venha te abençoar com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Ederson Vieira e quero nessa oportunidade agradecer a você que me permite estar entrando na sua casa através desse áudio. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te favorecer, que o Deus Altíssimo venha conceder a você e a sua família a paz, a prosperidade, a saúde, vida e vida com abundância. A Bíblia diz, a palavra declara que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E eu quero, nesse momento, estar clamando a Deus, buscando pela sua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Estarei fazendo uma oração forte para que Deus venha expulsar e lançar por terra todas as perseguições que têm se levantado contra as nossas vidas. Eu sei que Deus vai nos ouvir, porque Deus fez promessa aos seus escolhidos que busca a Ele em espírito e em verdade. A palavra de Deus, a Bíblia, ela diz em Mateus capítulo 7, versículo de Número 7, assim dizendo. Nós sabemos que através da perseverança temos vitória. Ana, Ana, perseverou em orar ao Senhor nosso Deus e aquela mulher que era estéreo se tornou alegre mãe de filhos. Deus, Josué e Caleb perseverou em servir ao Senhor e eles conquistaram a terra da promessa. Abraão atendeu ao chamado divino e perseverou em buscar ao Senhor, em servir ao Senhor e Deus fez dele Pai de multidões, Pai de nações. A perseverança nos conduz ao caminho do triunfo, da vitória, é por isso que o seu inimigo luta tanto contra você. Ele quer te vencer pelo cansaço, ele não quer que você prossiga, ele não quer que você avance, o mal não quer que você continue buscando em oração, porque o perverso sabe que se você perseverar em oração, você vai ter vitória, então hoje, homem de fé, mulher de fé, nessa oportunidade, erga a tua cabeça, porque olha, Deus tem vitórias para mim e para você. A palavra de Deus, a Bíblia ela diz em Lamentações capítulo 3, versículo de Número 22, assim dizendo, as misericórdia do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não tem fim, novas são a cada manhã, grande a tua fidelidade. Você já imaginou, se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida e na sua vida, aonde eu e você estaríamos nesse momento, nessa oportunidade? Eu sei que se Deus não tivesse misericórdia em mim, eu não estaria nesse momento falando com você e você não estaria me ouvindo, se eu estou aqui foi porque a bondade de Deus me alcançou, foi porque Deus teve compaixão de mim e misericórdia e me concedeu muitos livramentos. A misericórdia de Deus, meu amigo, minha amiga, ela se renova nas nossas vidas a cada manhã, e grande é a fidelidade de Deus sobre nós. A Bíblia diz e declara que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero dizer para você que vai amanhecer para você, eu quero dizer para você, ovelha querida do Deus vivo, que o sol vai voltar a brilhar para você e você vai viver uma vida de vitória. Senhor, nós vamos nesse momento com muita fé, com muita devoção, se derramar na presença de Deus. E eu sei que algo maravilhoso, algo extraordinário vai acontecer em nosso favor. Senhor, essa oração vai ser um bálsamo para a sua vida, para a sua alma, vai se tornar um tratamento espiritual para o seu corpo, alma e espírito. portanto, homem de fé, mulher de fé, ouça, ouça atentamente e receba na sua vida o toque especial do Espírito Santo de Deus. Receba na sua vida a presença que cura, a presença que liberta, a presença que restaura, a presença que restituem, em o nome de Jesus. Feche teus olhos nesse momento, feche teus olhos nessa oportunidade, vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, Rei da Glória, Senhor dos Senhores, Pai de toda a eternidade, meu Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós, Senhor, e perdoa, meu Deus, os nossos muitos pecados, os nossos erros e falhas, transgressões e iniquidades, vertas sobre as nossas vidas, meu Deus, o bálsamo de Gileade, derrama sobre nossos corações dorido e desconsolado, a paz interior, o alívio e o refrigério, derrama sobre nós, meu Deus, o recurso da graça. meu Pai, meu Deus, venha nesse momento, nessa oportunidade, nos tocando, nos ungindo de uma forma maravilhosa e especial, até que a gente possa sentir a presença do Senhor, até que a gente possa sentir a consolação do Teu Espírito sobre as nossas vidas, até que nós possamos, meu Deus, sentir paz interior, calmaria na alma, alívio e refrigério. ó Deus Altíssimo, ó Deus que por nós tudo o executa, venha trazendo sobre nós, meu Deus, sobre a vida de todos aqueles que me ouvem agora, o renovo, o fortalecimento, o avivamento, faça isso, meu Deus, faça isso, porque a Tua Palavra diz, meu Pai, que aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se faticarão. Meu Deus, falando de fadiga, de cansaço, essa é a situação dessa mulher, me revela o Teu Espírito Santo, essa também, meu Deus, é a condição desse homem que me ouve agora, essa pessoa já não aguenta mais lutar, ela anda se batendo de um lado para o outro, sem o grande ou desgosto que está no coração dessa pessoa, terrível, é a angústia, a aflição que aperta e oprime esse coração dorido e desconsolado, meu Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia, meu Pai, porque aos poucos essa pessoa está se consumindo, grande é o desgosto, grande é a decepção que essa pessoa tem sofrido na sua vida, me revela o Teu Espírito, meu Deus, que ela é até uma pessoa esforçada, uma pessoa dedicada, uma pessoa que trabalha, que corre atrás dos seus objetivos, mas muitas das vezes, a maioria das vezes, sem resultado, os anos estão se passando e essa pessoa não consegue se resolver na sua vida, ela vive um verdadeiro desgosto, desde a sua mocidade, mas todavia, mesmo enfrentando desertos, vales, mesmo passando por momentos difíceis, se sentindo muitas vezes solitário, solitária, essa pessoa está na Tua presença, clamando ao Senhor de dia e de noite, acreditando nas Suas infinitas misericórdias, tenha piedade, quantas pessoas, meu Deus, estão sofrendo, padecendo, meu Pai, nessa terra, quantas pessoas hospitalizadas, enfermas, desenganadas pela medicina, quantas pessoas oprimidas e sobrecarregadas, sofrendo com perseguições humanas e diabólicas, tenha misericórdia, tenha misericórdia dos seus pequeninos, dos seus eleitos, tenha misericórdia das suas ovelhas, meu Pai, assim como o Senhor teve misericórdia de Davi, tenha misericórdia da sua igreja, do seu povo, assim como o Senhor teve misericórdia do seu povo de Israel, quando eles estavam lá no Egito sendo escravizados, levanta um libertador, Senhor, assim como o Senhor levantou a Moisés para libertar Israel, que o Senhor Jesus, meu Pai, venha trabalhar no coração desse homem, dessa mulher, que o Senhor Jesus, meu Deus, venha trabalhar no coração dessa pessoa, meu Deus, para que ela possa se voltar para Ti, Senhor, em espírito e em verdade, para que ela possa, meu Deus, alcançar as bênçãos do Senhor, para que ela possa viver as promessas do Senhor sobre a vida dela, ó Deus de paz, ó Deus de amor e de infinitas misericórdias, meu Deus, aonde chegar esta oração, aonde for ouvida, meu Deus, a voz das minhas palavras, que o Senhor venha operar, que o Senhor, meu Deus, venha agir maravilhosamente, quebrando as amarras, as maldições, as maldições hereditárias, lançando por terra, meu Pai, as opressões malignas e espirituais de origem luciferiana, livra esse homem, esse casal, essa família, livra essa mulher, essa criança, esse jovem, esse adolescente, essa pessoa que me ouve, de todos os ataques diabólicos, livra, Senhor, de todos os dardos inflamados, do maligno, de todas as setas diabólicas, ó Deus, venha livrando, Senhor, eu repreendo a larga e a pequena distância, toda a nuvem de demônios, ó Deus, que tem se levantado contra o seu povo, que tem se levantado, meu Deus, contra os seus pequeninos e eleitos, que me ouve, e que busco ao Senhor juntamente comigo nesse momento de fé, meu Deus, que haja curas e libertações, que haja restauração e restituição, que haja milagres e salvação sobre a vida de todos aqueles que me ouvem agora, Senhor, cura e liberta essa pessoa agora da depressão, isso, liberta, Senhor, completamente, cura e liberta definitivamente da síndrome do pânico, do transtorno bipolar, cura e liberta de tudo aquilo que tem amarrado e travado a vida e os caminhos desta pessoa, conceda, meu Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, o alvará de soltura para os seus pequeninos, tenha misericórdia, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia, meu Pai, daquela pessoa que não consegue avançar, que não consegue sair do lugar, tenha misericórdia do andarilho, do morador de rua, da criança de rua, tenha misericórdia do drogado, do alcoólatra, do fumante, tenha misericórdia, Senhor, de todos aqueles que estão presos, ó Deus, em laços de vícios, tenha misericórdia, tenha compaixão e piedade de todos aqueles que estão vivendo um desgosto, que estão vivendo um momento de humilhação na sua vida, tenha misericórdia de todos aqueles que estão vivendo um fundo de poço e estenda-as, ó Deus, em favor de todos, a tuas mãos ajudadora, a tuas mãos de misericórdia, meu Pai, eu oro pela igreja do Senhor, eu oro pelo povo do Senhor, pelos seus eleitos, venha fortalecendo a igreja do Senhor na terra, venha fortalecendo e fortificando o Senhor, os seus escolhidos, os seus eleitos, faça neve andar a vácia, isso na vida de todos, isso, meu Deus, ah, mandou quem mandara a vassébia, venha tocando, meu Pai, venha ungindo, meu Deus, que essa pessoa possa sentir a alegria do teu Espírito Santo sobre a vida dela agora, que esta pessoa possa sentir, meu Deus, a paz interior, livra essa pessoa do medo, do pânico, livra de todos os males, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus Altíssimo, que o anjo do Senhor, meu Pai, que o anjo da sua presença, meu Deus, venha, meu Pai, repreender na força do seu poder o mal que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, Pai querido, Pai amado, aonde chegar esta oração, eu te peço no nome de Jesus Cristo, meu Deus, manifesta a cura e a libertação, manifesta a paz interior, isso, ver-te o bálsamo, trazendo alívio e refrigério, renova e fortalecimento, graça e alegria do seu Espírito Santo, ó Deus Todo-Poderoso, nos revista, meu Deus, da sua completa armadura, nos revista de poder e de autoridade, nos abençoa desde o alto céus, desde o alto da tua santa habitação, Pai das luzes, Deus de toda a eternidade que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem de todos aqueles que em ti espera, muito obrigado por nos ouvir, meu Deus, muito obrigado por nos atender, muito obrigado por escutar, meu Deus, as nossas humildes orações, te agradeço, meu Pai, de todo o meu coração, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre, amém, Jesus e graças a Deus, meus amigos, vamos continuar firmes no propósito, olha, grande a perseguição do perverso contra as nossas vidas, nós precisamos orar, nós precisamos perseverar em oração para que o mal venha a cair por terra, eu quero aqui junto contigo orar o salmo de número 35, amém, esse salmo, essa oração, é uma oração muito forte para o Senhor nosso Deus, o Deus Altíssimo, repreender e lançar por terra toda perseguição e afronta contra a minha vida e contra a sua vida, eu estarei orando e peço que você ore junto comigo, na certeza da resposta e do milagre que vem da parte do Senhor nosso Deus, diz assim esse lindo e maravilhoso salmo de número 35, pleiteia Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim, pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda, tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem, dize a minha alma, eu sou a tua salvação, sejam confundidos e envergonhados, os que buscam a minha vida, voltem atrás e envergonham-se, os que contra mim intentam o mal, sejam como pragana perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir, seja o seu caminho tenebroso e escorregadio e escorregadio e o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para minha alma, sobrevenha-lhes destruição sem o saberem e prenda-os a rede que ocultaram, caiam eles nessa mesma destruição e a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu? pois livras o pobre daquele que é mais forte do que ele sim, o pobre e o necessitado daquele que os rouba falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia, tornaram-me um mal pelo bem roubando a minha alma, mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco humilhava minha alma com jejum e a minha oração voltava para o meu seio portava-me com ele, como se fora meu irmão ou amigo, andava lamentando e muito encurvado como quem chora por sua mãe, mas eles com a minha adversidade se alegravam e se congregavam os objetos se congregavam contra mim e eu não o sabia, rasgavam-me e não cessavam como hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim Senhor, até quando verás isto? resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei não se alegrem de mim os meus inimigos sem razão, nem pisquem os olhos aqueles que me aborrecem sem causa, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra abrem a boca de par em par contra mim dizendo ai, os nossos olhos ouviram tu, Senhor, ouviste, não te cale, Senhor, não te alongues de mim desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se aleguem de mim Não digam em seu coração, ei as suas, alma nossa, não digam nós o havemos devorado. Envergonham-se e confundam-se a uma os que se alegam contra o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. Assim a minha língua louvará a tua justiça e do teu louvor, assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Deus, ó Deus eterno, ó Deus maravilhoso que trabalha para o nosso bem, lança por terra, meu Deus e meu Pai, todas as perseguições, todos os males, meu Deus, que têm se levantado contra nossas vidas. Nos livra, meu Deus, da calúnia, da difamação, da inveja, do olho grande, do olho gordo e do mal-olhado. Nos livra dos maus pensamentos. Nos livra, meu Deus, dos pensamentos contrários. Nos livra das orações contrárias. Nos livra dos trabalhos feitos, das palavras de maldições proferidas contra nossas vidas. e nos cubra, Senhor, com teu manto protetor e nos dê a proteção, o auxílio que tanto precisamos e necessitamos, meu Deus, vindo da sua parte. Ó Deus Todo-Poderoso, confirma esta oração de fé e de vitória com milagres, nos livrando da perseguição e dos males e manifestando sobre nós as tuas infinitas misericórdias, meu Deus. Deus, porque, meu Pai, verdadeiramente, aleluia, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Que haja paz e consolação. Que haja alívio e refrigério sobre a vida de todos aqueles que me ouvem nessa oportunidade. Meu Deus, aonde chega esta oração que o Senhor venha curar? Aonde chega esta oração que o Senhor venha libertar? Que o Senhor venha fazer, meu Pai, nova todas as coisas em o nome de Jesus. Meu Deus, abençoa o teu povo. Abençoa a tua igreja. Abençoa os teus escolhidos e eleitos. E nos proporciona a vitória. E nos proporciona, meu Deus, o auxílio desde o alto céus. Senhor dos exércitos, eu consagro e ofereço a ti, meu Pai, esta oração. Na certeza do milagre, da vitória. Na certeza da derrota de Satanás pelo sangue de Jesus. Na certeza da vitória que vem da sua parte, pelo sangue de Jesus Cristo, o Nazareno. Cura, liberta, restaura, restitui. Salva, opera maravilhas. Realiza grandes obras. Faça isso, meu Deus, para a honra e para a glória e louvor do teu santo e bendito nome. Amém, Jesus. E graças a Deus. Meus amigos, minhas amigas, a palavra de Deus, a Bíblia, ela diz assim em Jeremias 33, versículo de número 3, dizendo Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos continuar clamando. Vamos continuar orando porque o Senhor tem resposta. O Senhor não vai deixar você sem resposta. O Senhor não vai deixar você sem resposta. Não vai deixar você, aleluia, do jeito que você está, na condição que você está. Eu sei que Deus, aleluia, vai fazer algo em seu favor para mudar a sua história, para transformar a sua realidade. Então, nesse momento de busca, nesse momento de fé, vença a ansiedade. Porque o seu maior inimigo hoje é a sua ansiedade. Se você vencer a ansiedade, eu tenho certeza que você vai ter grandes vitórias vindo da parte de Deus sobre a sua vida. Porque vencendo a ansiedade, você vai conseguir perseverar em oração. Você vai conseguir em buscar a presença de Deus. Deus, diga assim comigo, meu Deus, me livra, me liberta da ansiedade. Arranca do meu coração toda a dúvida, toda a incredulidade, todas as incertezas. E encha, pelo poder do seu Espírito Santo e da fé, o meu coração de fé, de coragem, de ousadia, de convicção, para que eu possa continuar buscando ao Senhor, em o nome de Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus também diz, em Jeremias 29, verso de número 13, dizendo, Vamos buscar-me, eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos buscar, Deus, de todo o nosso coração. Vamos clamar, Deus, de todo o nosso coração, sabendo que do Senhor vem a resposta, o milagre para nossas vidas. Vamos, nesse momento, orar. Vamos, nessa oportunidade, falar com o Senhor, nosso Deus. Ó Deus, Pai, ó Deus, Filho, ó Deus, Espírito Santo, Rei da glória, Senhor dos senhores, Pai de toda a eternidade, meu Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós, Senhor, e perdoa, meu Deus, os nossos muitos pecados, os nossos erros e falhas, transgressões e iniquidades. Verda sobre as nossas vidas, meu Deus, o bálsamo de giliade, derrama sobre os nossos corações dorido e desconsolado, a paz interior, o alívio e o refrigério, derrama sobre nós, meu Deus, o recurso da graça. Meu Pai, meu Deus, venha nesse momento, nessa oportunidade, nos tocando, nos ungindo de uma forma maravilhosa e especial, até que a gente possa sentir a presença do Senhor, até que a gente possa sentir a consolação do Teu Espírito sobre as nossas vidas, até que nós possamos, meu Deus, sentir paz interior, calmaria na alma, alívio e refrigério. Ó Deus Altíssimo, ó Deus que por nós tudo o executa, venha trazendo sobre nós, meu Deus, sobre a vida de todos aqueles que me ouvem agora, o renovo, o fortalecimento, o avivamento. Faça isso, meu Deus. Faça isso, porque a Tua palavra diz, meu Pai, que aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se faticarão. Meu Deus, falando de fadiga, de cansaço, essa é a situação dessa mulher, me revela o Teu Espírito Santo. Essa também, meu Deus, é a condição desse homem que me ouve agora, essa pessoa já não aguenta mais lutar, ela anda se batendo de um lado para o outro, sem o grande ou desgosto que está no coração dessa pessoa, terrível é a angústia, a aflição que aperta e oprime esse coração dorido e desconsolado. Meu Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia, meu Pai, porque aos poucos essa pessoa está se consumindo, grande é o desgosto, grande é a decepção que essa pessoa tem sofrido na sua vida. me revela o Teu Espírito, meu Deus, que ela é até uma pessoa esforçada, uma pessoa dedicada, uma pessoa que trabalha, que corre atrás dos seus objetivos, mas muitas das vezes, a maioria das vezes, sem resultado. os anos estão se passando e essa pessoa não consegue se resolver na sua vida, ela vive um verdadeiro desgosto desde a sua mocidade, mas todavia, mesmo enfrentando desertos, vales, mesmo passando por momentos difíceis, se sentindo muitas vezes solitário, solitária, essa pessoa está na Tua presença, clamando ao Senhor de dia e de noite, acreditando nas Suas infinitas misericórdias, tenha piedade, quantas pessoas, meu Deus, estão sofrendo, padecendo, meu Pai, nessa terra, quantas pessoas hospitalizadas, enfermas, desenganadas pela medicina, quantas pessoas oprimidas e sobrecarregadas, sofrendo com perseguições humanas e diabólicas, tenha misericórdia, tenha misericórdia dos seus pequeninos, dos seus eleitos, tenha misericórdia das suas ovelhas, meu Pai, assim como o Senhor teve misericórdia de Davi, tenha misericórdia da sua igreja, do seu povo, assim como o Senhor teve misericórdia do seu povo de Israel, quando eles estavam lá no Egito sendo escravizados, levanta um libertador, Senhor, assim como o Senhor levantou a Moisés para libertar Israel, que o Senhor Jesus, meu Pai, venha trabalhar no coração desse homem, dessa mulher, que o Senhor Jesus, meu Deus, venha trabalhar no coração dessa pessoa, meu Deus, para que ela possa se voltar para Ti, Senhor, em espírito, em verdade, para que ela possa, meu Deus, alcançar as bênçãos do Senhor, para que ela possa viver as promessas do Senhor sobre a vida dela, ó Deus de paz, ó Deus de amor e de infinitas misericórdias, meu Deus, aonde chegar esta oração, aonde for ouvida, meu Deus, a voz das minhas palavras, que o Senhor venha operar, que o Senhor, meu Deus, venha agir maravilhosamente, quebrando as amarras, as maldições, as maldições hereditárias, lançando por terra, meu Pai, as opressões malignas, espirituais, de origem luciferiana, livra esse homem, esse casal, essa família, livra essa mulher, essa criança, esse jovem, esse adolescente, essa pessoa que me ouve, de todos os ataques diabólicos, livra, Senhor, de todos os dardos inflamados, do maligno, de todas as setas diabólicas, ó Deus, venha livrando, Senhor, eu repreendo, alargue a pequena distância, toda a nuvem de demônios, ó Deus, que tem se levantado contra o seu povo, que tem se levantado, meu Deus, contra os seus pequeninos e eleitos, que me ouve, que busco, ao Senhor, juntamente comigo, nesse momento de fé, meu Deus, que haja curas e libertações, que haja restauração e restituição, que haja milagres e salvação, sobre a vida de todos aqueles, que me ouve agora, Senhor, cura e liberta, essa pessoa agora, da depressão, isso, liberta, Senhor, completamente, cura e liberta, definitivamente, da síndrome do pânico, do transtorno bipolar, cura e liberta, de tudo aquilo, que tem amarrado, e travado a vida, e os caminhos, desta pessoa, conceda, meu Deus, pelo sangue, de Jesus Cristo, o alvará de soltura, para os seus pequeninos, tenha misericórdia, tenha misericórdia, de mim, tenha misericórdia, de nós, tenha misericórdia, meu Pai, daquela pessoa, que não consegue avançar, que não consegue sair do lugar, tenha misericórdia, do andarilho, do morador de rua, da criança de rua, tenha misericórdia, do drogado, do alcoólatra, do fumante, tenha misericórdia, Senhor, de todos aqueles, que estão presos ao Deus, em laços de vícios, tenha misericórdia, tenha compaixão e piedade, de todos aqueles, que estão vivendo um desgosto, que estão vivendo, um momento, de humilhação, na sua vida, tenha misericórdia, de todos aqueles, que estão vivendo, um fundo de poço, e estendas, ó Deus, em favor de todos, as tuas mãos, ajudadora, as tuas mãos, de misericórdia, meu Pai, eu oro, pela igreja do Senhor, eu oro, pelo povo do Senhor, pelos seus eleitos, venha fortalecendo, a igreja do Senhor, na terra, venha fortalecendo, e fortificando o Senhor, os seus escolhidos, os seus eleitos, faça, neve, andar a vácia, isso na vida de todos, isso, meu Deus, ah, mandou, quem mandara a vácebia, venha tocando, meu Pai, venha ungindo, meu Deus, que essa pessoa, possa sentir, a alegria, do teu Espírito Santo, sobre a vida dela agora, que esta pessoa, possa sentir, meu Deus, a paz interior, livra, essa pessoa, do medo, do pânico, livra, de todos os males, ó Deus, em o nome, do Senhor Jesus, ó Deus, Altíssimo, que o anjo, do Senhor, meu Pai, que o anjo, da sua presença, meu Deus, venha, meu Pai, repreender, na força, do seu poder, o mal, que tem se levantado, contra a vida, dessa pessoa, Pai querido, Pai amado, aonde chegar, esta oração, eu te peço, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, manifesta a cura, e a libertação, manifesta, a paz interior, isso, ver tu bálsamo, trazendo alívio, e refrigério, renova, e fortalecimento, graça, e alegria, do seu Espírito Santo, ó Deus, todo poderoso, nos revista, meu Deus, da sua completa armadura, nos revista, de poder, e de autoridade, nos abençoa, desde o alto céus, desde o alto, da tua santa habitação, Pai das luzes, Deus, de toda a eternidade, que trabalha, para o nosso bem, que trabalha, para o bem, de todos aqueles, que em ti espera, muito obrigado, por nos ouvir, meu Deus, muito obrigado, por nos atender, muito obrigado, por escutar, meu Deus, as nossas humildes orações, te agradeço, meu Pai, de todo o meu coração, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que vive, reina para todos sempre, amém, Jesus, e graças a Deus, meus amigos, vamos continuar firmes, no propósito, olha, grande a perseguição, do perverso, contra, as nossas vidas, e nós precisamos, orar, nós precisamos, perseverar em oração, para que o mal, venha a cair por terra, eu quero aqui, junto contigo, orar o salmo, de número 35, amém, esse salmo, essa oração, é uma oração muito forte, para o Senhor, nosso Deus, o Deus Altíssimo, repreender, e lançar por terra, toda perseguição, e afronta, contra a minha vida, e contra a sua vida, eu estarei orando, e peço que você, ore junto comigo, na certeza, da resposta, e do milagre, que vem da parte, do Senhor, nosso Deus, diz assim, esse lindo, e maravilhoso salmo, de número 35, pleiteia Senhor, com aqueles, que pleiteiam comigo, peleja contra, os que pelejam, contra mim, pega do escudo, e da rodela, e levanta-te, em minha ajuda, tira da lança, e obstrui o caminho, aos que me perseguem, dize, a minha alma, eu sou a tua salvação, sejam confundidos, e envergonhados, os que buscam, a minha vida, voltem atrás, e envergonham-se, os que contra mim, intentam o mal, sejam como pragana, perante o vento, o anjo do Senhor, os faça fugir, seja o seu caminho, tenebroso, e escorregadio, e o anjo do Senhor, os persiga, porque sem causa, encobriram de mim, a rede na cova, que sem razão, cavaram para minha alma, sobrevenha-lhes, destruição, sem o saberem, e prenda-os, a rede que ocultaram, caiam eles, nessa mesma destruição, e a minha alma, se alegrará no Senhor, a alegrar-se-á, na sua salvação, todos os meus ossos, dirão, Senhor, quem é como Tu, pois livras, o pobre, daquele que é mais forte, do que ele, sim, o pobre, o necessitado, daquele que os rouba, falsas testemunhas, se levantaram, depuseram contra mim, coisas que eu não sabia, tornaram-me, um mal pelo bem, roubando a minha alma, mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste, era pano de saco, humilhava minha alma, com jejum, e a minha oração, voltava para o meu seio, portava-me com ele, como se fora meu irmão, ou amigo, andava lamentando, e muito encurvado, como quem chora, por sua mãe, mas eles, com a minha adversidade, se alegravam, e se congregavam, os objetos, se congregavam contra mim, e eu não o sabia, rasgavam-me, e não cessavam, como hipócritas, zombadores, nas festas, rangiam os dentes, contra mim, Senhor, até quando verás isto, resgata a minha alma, das suas assolações, e a minha predileta, dos leões, louvar-te-ei, na grande congregação, entre muitíssimo povo, te celebrarei, não se alegrem de mim, os meus inimigos, sem razão, nem pisquem, os olhos, aqueles, que me aborrecem, sem causa, pois, pois não falam de paz, antes projetam, enganar, os quietos da terra, abrem a boca, de par em par, contra mim, dizendo, ah, rá, os nossos olhos, o viram, tu, Senhor, ouviste, não te cale, Senhor, não te alongues, de mim, desperta, e acorda, para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu, e Senhor meu, julga-me, segundo a tua justiça, Senhor, Deus meu, e não deixes, que se alegrem de mim, não digam, em seu coração, ei, as suas, alma nossa, não diga, não digam, não digam, nós o havemos devorado, envergonham-se, e confundam-se, a uma, os que se alegam, contra o meu mal, vistam-se, de vergonha, e de confusão, os que se engrandecem, contra mim, cantem, e alegrem-se, os que amam, a minha justiça, e digam, continuamente, o Senhor, que ama a prosperidade, do seu servo, seja engrandecido, assim, a minha língua, louvará, a tua justiça, e do teu louvor, assim, a minha língua, falará da tua justiça, e do teu louvor, todo o dia, e assim, a minha língua, falará da tua justiça, e do teu louvor, todos os dias, glória ao Pai, glória ao Filho, glórias, ao Espírito Santo de Deus, ó Deus eterno, ó Deus maravilhoso, que trabalha, para o nosso bem, lança por terra, meu Deus e meu Pai, todas as perseguições, todos os males, meu Deus, que tem se levantado, contra nossas vidas, nos livra, meu Deus, da calúnia, da difamação, da inveja, do olho grande, do olho gordo, e do mal olhado, nos livra, dos maus pensamentos, nos livra, meu Deus, dos pensamentos contrários, nos livra, das orações contrárias, nos livra, dos trabalhos feitos, das palavras, de maldições, proferidas, contra nossas vidas, e nos cubra, Senhor, com teu manto protetor, e nos dê a proteção, o auxílio, que tanto precisamos, e necessitamos, meu Deus, vindo da sua parte, ó Deus, todo poderoso, confirma, esta oração, de fé, e de vitória, o milagres, nos livrando, da perseguição, e dos males, e manifestando, sobre nós, as tuas infinitas, misericórdias, meu Deus, porque, meu Pai, verdadeiramente, aleluia, as misericórdias, do Senhor, são a causa, de não sermos consumidos, que haja paz, e consolação, que haja alívio, e refrigério, sobre a vida, de todos, aqueles, que me ouvem, nessa oportunidade, meu Deus, aonde chega esta oração, que o Senhor venha curar, aonde chega esta oração, que o Senhor venha libertar, que o Senhor, venha fazer, meu Pai, nova, todas as coisas, em o nome de Jesus, meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa os teus escolhidos, e eleitos, e nos proporciona a vitória, e nos proporciona, meu Deus, o auxílio, desde o alto céus, Senhor dos exércitos, eu consagro, e ofereço a ti, meu Pai, esta oração, na certeza do milagre, da vitória, na certeza, da derrota, de Satanás, pelo sangue de Jesus, na certeza, da vitória, que vem da sua parte, pelo sangue, de Jesus Cristo, o Nazareno, cura, liberta, restaura, restitui, salva, opera maravilhas, realiza grandes obras, faça isso, meu Deus, para a honra, e para a glória, e louvor do teu santo e bendito nome, amém Jesus, e graças a Deus, meus amigos, minhas amigas, a palavra de Deus, a Bíblia, ela diz assim, Jeremias 33, versículo de número 3, dizendo, clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes, que não sabes, vamos, continuar clamando, vamos continuar orando, porque, o Senhor tem resposta, o Senhor não vai deixar você, sem resposta, o Senhor, não vai deixar você, sem resposta, não vai deixar você, aleluia, do jeito que você está, na condição que você está, eu sei que Deus, aleluia, vai fazer algo em seu favor, para mudar a sua história, para transformar a sua realidade, então, nesse momento de busca, nesse momento de fé, vença a ansiedade, porque o seu maior inimigo, hoje, é a sua ansiedade, se você vencer a ansiedade, tenho certeza, que você vai ter grandes vitórias, vindo da parte de Deus, sobre a sua vida, porque vencendo a ansiedade, você vai conseguir, perseverar em oração, você vai conseguir, em buscar a presença de Deus, diga assim comigo, meu Deus, me livra, me liberta, da ansiedade, arranca do meu coração, toda a dúvida, toda a incredulidade, todas as incertezas, e encha, pelo poder do seu Espírito Santo, e da fé, o meu coração de fé, de coragem, de ousadia, de convicção, para que eu possa continuar, buscando ao Senhor, em o nome de Jesus, meus irmãos, a palavra de Deus, também diz, em Jeremias 29, verso de número 13, dizendo, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso, coração, vamos, buscar a Deus, de todo o nosso coração, vamos clamar a Deus, de todo o nosso coração, sabendo que do Senhor, vem a resposta, o milagre, para nossas vidas, vamos nesse momento orar, vamos nessa oportunidade, falar com o Senhor, nosso Deus, ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, Rei da Glória, Senhor dos Senhores, Pai de toda a eternidade, meu Deus, meu Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós, Senhor, e perdoa, meu Deus, os nossos muitos pecados, os nossos erros e falhas, transgressões e iniquidades, verta sobre as nossas vidas, meu Deus, o bálsamo de Gileade, derrama sobre os nossos corações, dorido e desconsolado, a paz interior, o alívio e o refrigério, derrama sobre nós, meu Deus, o recurso da graça, meu Pai, meu Deus, venha nesse momento, nessa oportunidade, nos tocando, nos ungindo, de uma forma maravilhosa, e especial, até que a gente possa sentir, a presença do Senhor, até que a gente possa sentir, a consolação do Teu Espírito, sobre as nossas vidas, até que nós possamos, meu Deus, sentir paz interior, calmaria na alma, alívio e refrigério, ó Deus Altíssimo, ó Deus, que por nós, tudo o executa, venha trazendo sobre nós, meu Deus, sobre a vida, de todos aqueles, que me ouve agora, o renovo, o fortalecimento, o avivamento, faça isso, meu Deus, faça isso, porque a Tua Palavra diz, meu Pai, que aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão, e não se faticarão, meu Deus, falando de fadiga, de cansaço, essa é a situação, dessa mulher, me revela o Teu Espírito Santo, essa também, meu Deus, é a condição, desse homem, que me ouve agora, essa pessoa, já não aguenta mais lutar, ela anda se batendo, de um lado, para o outro, sem o grande, ou desgosto, que está no coração, dessa pessoa, terrível, é a angústia, a aflição, que aperta e oprime, esse coração dorido, e desconsolado, meu Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia, meu Pai, porque aos poucos, essa pessoa, está se consumindo, grande é o desgosto, grande é a decepção, que essa pessoa, tem sofrido, na sua vida, me revela, o Teu Espírito, meu Deus, que ela é, até uma pessoa, uma pessoa esforçada, uma pessoa dedicada, uma pessoa, que trabalha, que corre, atrás dos seus objetivos, mas, muitas das vezes, a maioria das vezes, sem resultado, os anos, estão se passando, e essa pessoa, não consegue se resolver, na sua vida, ela vive, um verdadeiro, desgosto, desde a sua mocidade, mas, todavia, mesmo, enfrentando desertos, vales, mesmo passando, por momentos difíceis, se sentindo, muitas vezes, solitário, solitária, essa pessoa, está na Tua presença, clamando ao Senhor, de dia e de noite, acreditando, nas Suas infinitas, misericórdias, tenha piedade, quantas pessoas, meu Deus, estão sofrendo, padecendo, meu Pai, nessa terra, quantas pessoas, hospitalizadas, enfermas, desenganadas, pela medicina, quantas pessoas, oprimidas, e sobrecarregadas, sofrendo, com perseguições, humanas, e diabólicas, tenha misericórdia, tenha misericórdia, dos seus pequeninos, dos seus eleitos, tenha misericórdia, das suas ovelhas, meu Pai, assim como o Senhor, teve misericórdia, de Davi, tenha misericórdia, da sua igreja, do seu povo, assim como o Senhor, teve misericórdia, do seu povo de Israel, quando eles estavam, lá no Egito, sendo escravizados, levanta um libertador, Senhor, assim como o Senhor, levantou a Moisés, para libertar Israel, que o Senhor Jesus, meu Pai, venha trabalhar, no coração desse homem, dessa mulher, que o Senhor Jesus, meu Deus, venha, trabalhar no coração, dessa pessoa, meu Deus, para que ela possa, se voltar para Ti, Senhor, em espírito, em verdade, para que ela possa, meu Deus, alcançar as bênçãos do Senhor, para que ela possa, viver as promessas, do Senhor, sobre a vida dela, ó Deus de paz, ó Deus de amor, e de infinitas misericórdias, meu Deus, aonde chegar, esta oração, aonde for, ouvida, meu Deus, a voz, das minhas palavras, que o Senhor, venha operar, que o Senhor, meu Deus, venha, agir, maravilhosamente, quebrando as amarras, as maldições, as maldições, hereditárias, lançando por terra, meu Pai, as opressões malignas, espirituais, de origem, luciferiana, livra, esse homem, esse casal, essa família, livra, essa mulher, essa criança, esse jovem, esse adolescente, essa pessoa que me ouve, de todos os ataques diabólicos, livra, Senhor, de todos os dardos inflamados, do maligno, de todas as setas diabólicas, ó Deus, venha livrando, Senhor, eu repreendo, alargue a pequena distância, toda a nuvem de demônios, ó Deus, que tem se levantado contra o seu povo, que tem se levantado, meu Deus, contra os seus pequeninos e eleitos, que me ouve, que busco ao Senhor juntamente comigo, nesse momento de fé, meu Deus, que haja curas e libertações, que haja restauração e restituição, que haja milagres e salvação, sobre a vida de todos aqueles que me ouvem agora, Senhor, cura e liberta essa pessoa agora da depressão, isso, liberta, Senhor, completamente, cura e liberta definitivamente da síndrome do pânico, do transtorno bipolar, cura e liberta de tudo aquilo que tem amarrado e travado a vida e os caminhos desta pessoa, conceda, meu Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, o alvará de soltura para os seus pequeninos, tenha misericórdia, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia, meu Pai, daquela pessoa, que não consegue avançar, que não consegue sair do lugar, tenha misericórdia do andarilho, do morador de rua, da criança de rua, tenha misericórdia do drogado, do alcoólatra, do fumante, tenha misericórdia, Senhor, de todos aqueles que estão presos, ó Deus, em laços de vícios, tenha misericórdia, tenha compaixão e piedade de todos aqueles que estão vivendo um desgosto, que estão vivendo um momento de humilhação na sua vida, tenha misericórdia de todos aqueles que estão vivendo um fundo de poço, e estenda-as, ó Deus, em favor de todos, a tuas mãos ajudadora, a tuas mãos de misericórdia, meu Pai, eu oro pela igreja do Senhor, eu oro pelo povo do Senhor, pelos seus eleitos, venha fortalecendo a igreja do Senhor na terra, venha fortalecendo e fortificando o Senhor, os seus escolhidos, os seus eleitos, faça neve andar a vácia, isso na vida de todos, isso, meu Deus, ah, mandou quem mandar a avassébia, venha tocando, meu Pai, venha ungindo, meu Deus, que essa pessoa possa sentir a alegria do teu Espírito Santo sobre a vida dela agora, que esta pessoa possa sentir, meu Deus, a paz interior, livra essa pessoa do medo, do pânico, livra de todos os males, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus Altíssimo, que o anjo do Senhor, meu Pai, que o anjo da sua presença, meu Deus, venha, meu Pai, repreender na força do seu poder, o mal que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, Pai querido, Pai amado, aonde chegar esta oração, eu te peço no nome de Jesus Cristo, meu Deus, manifesta a cura e a libertação, manifesta a paz interior, isso, ver-te o bálsamo, trazendo alívio e refrigério, renovo e fortalecimento, graça e alegria do seu Espírito Santo, ó Deus Todo-Poderoso, nos revista, meu Deus, da sua completa armadura, nos revista de poder e de autoridade, nos abençoa desde o alto céus, desde o alto da tua santa habitação, Pai das luzes, Deus de toda a eternidade, que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem de todos aqueles que em ti espera, muito obrigado por nos ouvir, meu Deus, muito obrigado por nos atender, muito obrigado por escutar, meu Deus, a nossas humildes orações, te agradeço, meu Pai, de todo o meu coração, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre, amém, Jesus, e graças a Deus, meus amigos, vamos continuar firmes no propósito, olha, grande a perseguição do perverso contra as nossas vidas, e nós precisamos orar, nós precisamos perseverar em oração para que o mal venha a cair por terra, eu quero aqui junto contigo, orar o salmo de número 35, amém, esse salmo, essa oração, é uma oração muito forte, para o Senhor nosso Deus, o Deus Altíssimo, repreender e lançar por terra, toda perseguição e afronta contra a minha vida, e contra a sua vida, eu estarei orando e peço que você, ore junto comigo, na certeza da resposta, e do milagre que vem da parte do Senhor nosso Deus, diz assim esse lindo e maravilhoso salmo de número 35, pleiteia Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim, pega do escudo e da rodela, e levanta-te em minha ajuda, tira da lança, e obstrui o caminho aos que me perseguem, diz-lhe a minha alma, eu sou a tua salvação, sejam confundidos e envergonhados, os que buscam a minha vida, voltem atrás e envergonham-se, os que contra mim intentam o mal, sejam como pragana perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir, seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para minha alma, sobrevenha-lhes destruição, sem os saberem, e prenda-os a rede que ocultaram, caiam eles nessa mesma destruição, e a minha alma se alegrará no Senhor, a alegrar-se-á na sua salvação, todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu? Pois livras o pobre daquele que é mais forte do que ele, sim, o pobre e o necessitado daquele que os rouba, falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia, tornaram-me um mal pelo bem, roubando a minha alma, mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco, humilhava minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio, portava-me com ele, como se fora meu irmão ou amigo, andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe, mas eles com a minha adversidade se alegravam e se congregavam, os objetos se congregavam contra mim, e eu não o sabia, rasgavam-me e não cessavam, como hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim, Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões, louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei, não se alegrem de mim os meus inimigos sem razão, nem pisquem os olhos aqueles que me aborrecem sem causa, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra, abrem a boca de par em par contra mim, dizendo, Ah, Rá, os nossos olhos o viram, Tu, Senhor, ouviste, não te cale, Senhor, não te alongues de mim, desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu, julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim, não digam em seu coração, ei a suas, alma nossa, não diga, não digam, não digam, nós o havemos devorado, envergonham-se e confundam-se a uma, os que se alegam contra o meu mal, vistam-se de vergonha e de confusão, os que se engrandecem contra mim, cantem e alegrem-se, os que amam a minha justiça, e digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido, assim a minha língua, louvará a tua justiça, e do teu louvor, assim a minha língua, falará da tua justiça, e do teu louvor, todo o dia, e assim a minha língua, falará da tua justiça, e do teu louvor, todos os dias, glória ao Pai, glória ao Filho, glórias, ao Espírito Santo de Deus, ó Deus eterno, ó Deus maravilhoso, que trabalha para o nosso bem, lança por terra, meu Deus e meu Pai, todas as perseguições, todos os males, meu Deus, que tem se levantado, contra nossas vidas, nos livra, meu Deus, da calúnia, da difamação, da inveja, do olho grande, do olho gordo, e do mal olhado, nos livra, dos maus pensamentos, nos livra, meu Deus, dos pensamentos contrários, nos livra, das orações contrárias, nos livra, dos trabalhos feitos, das palavras de maldições, proferidas, contra nossas vidas, e nos cubra, Senhor, com teu manto protetor, e nos dê a proteção, o auxílio, que tanto precisamos, e necessitamos, meu Deus, vindo da sua parte, ó Deus todo poderoso, confirma esta oração, de fé e de vitória, com milagres, nos livrando, da perseguição, e dos males, e manifestando, sobre nós, as tuas infinitas, misericórdias, meu Deus, porque, meu Pai, verdadeiramente, aleluia, as misericórdias, do Senhor, são a causa, de não sermos consumidos, que haja paz, e consolação, que haja alívio, e refrigério, sobre a vida, de todos, aqueles, que me ouvem, nessa oportunidade, meu Deus, aonde chega, esta oração, que o Senhor, venha curar, aonde chega, esta oração, que o Senhor, venha libertar, que o Senhor, venha fazer, meu Pai, nova, todas as coisas, em o nome de Jesus, meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa os teus escolhidos, e eleitos, e nos proporciona, a vitória, e nos proporciona, meu Deus, o auxílio, desde o alto céus, Senhor dos exércitos, eu consagro, e ofereço a ti, meu Pai, esta oração, na certeza, do milagre, da vitória, na certeza, da derrota, de Satanás, pelo sangue de Jesus, na certeza, da vitória, que vem da sua parte, pelo sangue, de Jesus Cristo, o Nazareno, cura, liberta, restaura, restitui, salva, opera maravilhas, realiza grandes obras, faça isso, meu Deus, para a honra, e para a glória, e louvor, do teu santo e bendito nome, amém Jesus, e graças a Deus, meus amigos, minhas amigas, a palavra de Deus, a Bíblia, ela diz assim, Jeremias 33, versículo de número 3, dizendo, clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes, que não sabes, vamos, continuar clamando, vamos continuar orando, porque, o Senhor tem resposta, o Senhor não vai deixar você, sem resposta, o Senhor, não vai deixar você, sem resposta, não vai deixar você, aleluia, do jeito que você está, na condição que você está, eu sei que Deus, aleluia, vai fazer algo em seu favor, para mudar a sua história, para transformar a sua realidade, ansiedade, então, nesse momento de busca, nesse momento de fé, vença a ansiedade, porque o seu maior inimigo, hoje, é a sua ansiedade, se você vencer a ansiedade, tenho certeza, que você vai ter grandes vitórias, vindo da parte de Deus, sobre a sua vida, porque vencendo a ansiedade, você vai conseguir, perseverar em oração, você vai conseguir, em buscar a presença de Deus, diga assim comigo, meu Deus, me livra, me liberta, da ansiedade, arranca do meu coração, toda a dúvida, toda a incredulidade, todas as incertezas, e encha, pelo poder do seu Espírito Santo, e da fé, o meu coração de fé, de coragem, de ousadia, de convicção, para que eu possa continuar, buscando ao Senhor, em o nome de Jesus, meus irmãos, a palavra de Deus, também diz, em Jeremias 29, verso de número 13, dizendo, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso, coração, vamos, buscar a Deus, de todo o nosso coração, vamos clamar a Deus, de todo o nosso coração, sabendo que do Senhor, vem a resposta, o milagre, para nossas vidas, vamos nesse momento, orar, vamos, nessa oportunidade, falar com o Senhor, nosso Deus, Deus, ó Deus, ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, Rei da Glória, Senhor dos Senhores, Pai de toda a eternidade, meu Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós, Senhor, e perdoa, meu Deus, os nossos muitos pecados, os nossos erros e falhas, transgressões e iniquidades, verta sobre as nossas vidas, meu Deus, o bálsamo de giliade, derrama sobre os nossos corações, dorido e desconsolado, a paz interior, o alívio e o refrigério, derrama sobre nós, meu Deus, o recurso da graça, meu Pai, meu Deus, venha nesse momento, nessa oportunidade, nos tocando, nos ungindo, de uma forma maravilhosa, e especial, até que a gente possa sentir, a presença do Senhor, até que a gente possa sentir, a consolação do Teu Espírito, sobre as nossas vidas, até que nós possamos, meu Deus, sentir paz interior, calmaria na alma, alívio e refrigério, ó Deus Altíssimo, ó Deus que por nós tudo o executa, venha trazendo sobre nós, meu Deus, sobre a vida de todos aqueles que me ouvem agora, o renovo, o fortalecimento, o avivamento, faça isso, meu Deus, faça isso, porque a Tua Palavra diz, meu Pai, que aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, meu Deus, falando de fadiga, de cansaço, essa é a situação dessa mulher, me revela o Teu Espírito Santo, essa também, meu Deus, é a condição desse homem que me ouve agora, essa pessoa já não aguenta mais lutar, ela anda se batendo de um lado para o outro, sem o grande ou desgosto que está no coração dessa pessoa, terrível, é a angústia, a aflição que aperta e oprime, esse coração dorido e desconsolado, meu Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia, meu Pai, porque aos poucos, essa pessoa está se consumindo, grande é o desgosto, grande é a decepção, que essa pessoa tem sofrido na sua vida, me revela o Teu Espírito, meu Deus, que ela é até uma pessoa esforçada, uma pessoa dedicada, uma pessoa que trabalha, que corre atrás dos seus objetivos, mas muitas das vezes, a maioria das vezes, sem resultado, os anos estão se passando, e essa pessoa não consegue se resolver na sua vida, ela vive um verdadeiro desgosto, desde a sua mocidade, mas todavia, mesmo enfrentando desertos, vales, mesmo passando por momentos difíceis, se sentindo muitas vezes solitário, solitária, essa pessoa está na Tua presença, clamando ao Senhor, de dia e de noite, acreditando nas Suas infinitas misericórdias, tenha piedade, quantas pessoas, meu Deus, estão sofrendo, padecendo, meu Pai, nessa terra, quantas pessoas hospitalizadas, enfermas, desenganadas pela medicina, quantas pessoas, oprimidas e sobrecarregadas, sofrendo com perseguições humanas, e diabólicas, tenha misericórdia, tenha misericórdia, dos seus pequeninos, dos seus eleitos, tenha misericórdia, das suas ovelhas, meu Pai, assim como o Senhor teve misericórdia, de Davi, tenha misericórdia, da sua igreja, do seu povo, assim como o Senhor teve, misericórdia, do seu povo de Israel, quando eles estavam lá no Egito, sendo escravizados, levanta um libertador, Senhor, assim como o Senhor levantou a Moisés, para libertar Israel, que o Senhor Jesus, meu Pai, venha trabalhar no coração, desse homem, dessa mulher, que o Senhor Jesus, meu Deus, venha, trabalhar no coração, dessa pessoa, meu Deus, para que ela possa, se voltar para Ti, Senhor, em espírito, em verdade, para que ela possa, meu Deus, alcançar as bênçãos do Senhor, para que ela possa viver as promessas do Senhor, sobre a vida dela, ó Deus de paz, ó Deus de amor, e de infinitas misericórdias, meu Deus, aonde chegar esta oração, aonde for ouvida, meu Deus, a voz das minhas palavras, que o Senhor venha operar, que o Senhor, meu Deus, venha agir maravilhosamente, quebrando as amarras, as maldições, as maldições hereditárias, lançando por terra, meu Pai, as opressões malignas, espirituais, de origem luciferiana, livra esse homem, esse casal, essa família, livra essa mulher, essa criança, esse jovem, esse adolescente, essa pessoa que me ouve, de todos os ataques diabólicos, livra, Senhor, de todos os dardos inflamados, do maligno, de todas as setas diabólicas, ó Deus, venha livrando, Senhor, eu repreendo, alargue a pequena distância, toda a nuvem de demônios, ó Deus, que tem se levantado, contra o seu povo, que tem se levantado, meu Deus, contra os seus pequeninos, e eleitos, que me ouve, que busco ao Senhor, juntamente comigo, nesse momento de fé, meu Deus, que haja curas, e libertações, que haja restauração, e restituição, que haja milagres, e salvação, sobre a vida de todos aqueles, que me ouve agora, Senhor, cura e liberta, essa pessoa agora, da depressão, e isso, liberta, Senhor, completamente, cura e liberta, definitivamente, da síndrome do pânico, do transtorno bipolar, cura e liberta, de tudo aquilo, que tem amarrado, e travado a vida, e os caminhos, desta pessoa, conceda, meu Deus, pelo sangue, de Jesus Cristo, o alvará de soltura, para os seus pequeninos, tenha misericórdia, tenha misericórdia, de mim, tenha misericórdia, de nós, tenha misericórdia, meu Pai, daquela pessoa, que não consegue avançar, que não consegue, sair do lugar, tenha misericórdia, do andarilho, do morador de rua, da criança de rua, tenha misericórdia, do drogado, do alcoólatra, do fumante, tenha misericórdia, Senhor, de todos aqueles, que estão presos, ó Deus, em laços de vícios, tenha misericórdia, tenha compaixão, e piedade, de todos aqueles, que estão vivendo, um desgosto, que estão vivendo, um momento, de humilhação, na sua vida, tenha misericórdia, de todos aqueles, que estão vivendo, um fundo de poço, e estenda-os, ó Deus, em favor de todos, a tuas mãos, ajudadora, a tuas mãos, de misericórdia, meu Pai, eu oro pela igreja do Senhor, eu oro pelo povo do Senhor, pelos seus eleitos, venha fortalecendo, a igreja do Senhor, na terra, venha fortalecendo, e fortificando, o Senhor, os seus escolhidos, os seus eleitos, faça a neve, andar a vácia, isso na vida de todos, isso, meu Deus, ah, mandou quem mandar a vácebia, venha tocando, meu Pai, venha ungindo, meu Deus, que essa pessoa, possa sentir a alegria, do teu Espírito Santo, sobre a vida dela agora, que esta pessoa, possa sentir, meu Deus, a paz interior, livra, essa pessoa, do medo, do pânico, livra, de todos os males, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus Altíssimo, que o anjo do Senhor, meu Pai, que o anjo, da sua presença, meu Deus, venha, meu Pai, repreender, na força do seu poder, o mal que tem se levantado, contra a vida dessa pessoa, Pai querido, Pai amado, aonde chegar, a esta oração, eu te peço, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, manifesta a cura, e a libertação, manifesta, a paz interior, isso, ver-te o bálsamo, trazendo alívio, e refrigério, renova, e fortalecimento, graça, e alegria, do seu Espírito Santo, ó Deus, todo poderoso, nos revista, meu Deus, da sua completa armadura, nos revista, de poder, e de autoridade, nos abençoa, desde o alto céus, desde o alto, da tua santa habitação, Pai das luzes, Deus, de toda a eternidade, que trabalha, para o nosso bem, que trabalha, para o bem, de todos aqueles, que em ti espera, muito obrigado, por nos ouvir, meu Deus, muito obrigado, por nos atender, muito obrigado, por escutar, meu Deus, as nossas humildes, orações, te agradeço, meu Pai, de todo o meu coração, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que vive, reina para todos sempre, amém, Jesus, e graças a Deus, meus amigos, vamos, continuar firmes, no propósito, olha, grande a perseguição, do perverso, contra, as nossas vidas, e nós, precisamos orar, nós, precisamos, perseverar em oração, para que o mal, venha a cair por terra, eu quero aqui, junto contigo, orar o salmo, de número 35, amém, esse salmo, essa oração, é uma oração, muito forte, para o Senhor, nosso Deus, o Deus Altíssimo, repreender, e lançar por terra, toda perseguição, e afronta, contra a minha vida, e contra a sua vida, eu estarei orando, e peço que você, ore junto comigo, na certeza, da resposta, e do milagre, que vem da parte, do Senhor, nosso Deus, diz assim, esse lindo, e maravilhoso, salmo, de número 35, pleiteia, Senhor, com aqueles, que pleiteiam, comigo, peleja, contra os que, pelejam, contra mim, pega do escudo, e da rodela, e levanta-te, em minha ajuda, tira da lança, e obstrui, o caminho, aos que me perseguem, dize, a minha alma, eu sou, a tua salvação, sejam, confundidos, e envergonhados, os que buscam, a minha vida, voltem atrás, e envergonham-se, os que contra mim, intentam, o mal, sejam, como pragana, perante o vento, o anjo do Senhor, os faça fugir, seja, o seu caminho, tenebroso, e escorregadio, e o anjo do Senhor, os persiga, porque sem causa, encobriram de mim, a rede na cova, que sem razão, cavaram para minha alma, sobrevenha-lhes, destruição, sem o saberem, e prenda-os, a rede que ocultaram, caiam eles, nessa mesma destruição, e a minha alma, se alegrará no Senhor, a alegrar-se-á, na sua salvação, todos os meus ossos, dirão, Senhor, quem é como tu, pois livras, o pobre, daquele que é mais forte, do que ele, sim, o pobre, o necessitado, daquele que os rouba, falsas testemunhas, se levantaram, depuseram, contra mim, coisas que eu não sabia, tornaram-me, o mal pelo bem, roubando a minha alma, mas, quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste, era pano de saco, humilhava minha alma, com jejum, e a minha oração, voltava para o meu seio, portava-me com ele, como se fora, meu irmão, ou amigo, andava lamentando, e muito encurvado, como quem chora, por sua mãe, mas eles, com a minha diversidade, se alegravam, e se congregavam, os objetos, se congregavam, contra mim, e eu não o sabia, rasgavam-me, e não cessavam, como hipócritas, zombadores, nas festas, rangiam os dentes, contra mim, Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma, das suas assolações, e a minha predileta, dos leões, louvar-te-ei, na grande congregação, entre muitíssimo povo, te celebrarei, não se alegrem de mim, os meus inimigos, sem razão, nem pisquem, os olhos, aqueles, que me aborrecem, sem causa, pois não falam, de paz, antes projetam, enganar, os quietos da terra, abrem a boca, de par em par, contra mim, dizendo, arra, os nossos olhos, ouviram, tu, Senhor, ouviste, não te cale, Senhor, não te alongues de mim, desperta e acorda, para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu, e Senhor meu, julga-me, segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes, que se aleguem de mim, não digam em seu coração, e as suas, alma nossa, não diga, não digam, não digam, nós o havemos devorado, envergonham-se, e confundam-se, a uma, os que se alegam, contra o meu mal, vistam-se, de vergonha, e de confusão, os que se engrandecem, contra mim, cantem, e alegrem-se, os que amam, a minha justiça, e digam continuamente, o Senhor que ama, a prosperidade do seu servo, seja engrandecido, assim a minha língua, louvará a tua justiça, e do teu louvor, assim a minha língua, falará da tua justiça, e do teu louvor, todo o dia, e assim a minha língua, falará da tua justiça, e do teu louvor, todos os dias, glória ao Pai, glória ao Filho, glórias, ao Espírito Santo de Deus, ó Deus eterno, ó Deus maravilhoso, que trabalha para o nosso bem, lança por terra, meu Deus e meu Pai, todas as perseguições, todos os males, meu Deus, que tem se levantado, contra nossas vidas, nos livra, meu Deus, da calúnia, da difamação, da inveja, do olho grande, do olho gordo, e do mal olhado, nos livra, dos maus pensamentos, nos livra, meu Deus, dos pensamentos contrários, nos livra, das orações contrárias, nos livra, dos trabalhos feitos, das palavras de maldições, proferidas, contra nossas vidas, e nos cubra, Senhor, com teu manto protetor, e nos dê a proteção, o auxílio, que tanto precisamos, e necessitamos, meu Deus, vindo da sua parte, ó Deus todo poderoso, confirma esta oração, de fé e de vitória, com milagres, nos livrando, da perseguição, e dos males, e manifestando, sobre nós, as tuas infinitas, misericórdias, meu Deus, porque, meu Pai, verdadeiramente, aleluia, as misericórdias, do Senhor, são a causa, de não sermos consumidos, que haja paz, e consolação, que haja alívio, e refrigério, sobre a vida, de todos aqueles, que me ouvem, nessa oportunidade, meu Deus, aonde chega, esta oração, que o Senhor, venha curar, aonde chega, esta oração, que o Senhor, venha libertar, que o Senhor, venha fazer, meu Pai, inova, todas as coisas, em o nome, de Jesus, meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa os teus, escolhidos, e eleitos, e nos proporciona, a vitória, e nos proporciona, meu Deus, o auxílio, desde o alto céus, Senhor dos exércitos, eu consagro, e ofereço a ti, meu Pai, esta oração, na certeza, do milagre, da vitória, na certeza, da derrota, de Satanás, pelo sangue, de Jesus, na certeza, da vitória, que vem da sua parte, pelo sangue, de Jesus Cristo, o Nazareno, cura, liberta, restaura, restitui, salva, opera maravilhas, realiza, grandes obras, faça isso, meu Deus, para a honra, e para a glória, e louvor, do teu santo e bendito nome, amém, Jesus, e graças a Deus, meus amigos, minhas amigas, a palavra de Deus, a Bíblia, ela diz assim, Jeremias 33, versículo de número 3, dizendo, clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes, que não sabes, vamos, continuar clamando, vamos continuar orando, porque, o Senhor tem resposta, o Senhor não vai deixar você, sem resposta, o Senhor, não vai deixar você, sem resposta, não vai deixar você, aleluia, do jeito que você está, na condição que você está, eu sei que Deus, aleluia, vai fazer algo em seu favor, para mudar a sua história, para transformar a sua realidade, então, nesse momento de busca, nesse momento de fé, vença a ansiedade, porque o seu maior inimigo, hoje, é a sua ansiedade, se você vencer a ansiedade, tenho certeza, que você vai ter, grandes vitórias, vindo da parte de Deus, sobre a sua vida, porque vencendo a ansiedade, você vai conseguir, perseverar em oração, você vai conseguir, em buscar a presença de Deus, diga assim comigo, meu Deus, me livra, me liberta, da ansiedade, arranca do meu coração, toda a dúvida, toda a incredulidade, todas as incertezas, e encha, pelo poder do seu Espírito Santo, e da fé, o meu coração de fé, de coragem, de ousadia, de convicção, para que eu possa continuar, buscando ao Senhor, em o nome de Jesus, meus irmãos, a palavra de Deus, também diz, em Jeremias 29, verso de número 13, dizendo, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso, coração, vamos, buscar a Deus, de todo o nosso coração, vamos clamar a Deus, de todo o nosso coração, sabendo que do Senhor, vem a resposta, o milagre, para nossas vidas, vamos nesse momento, orar, vamos, nessa oportunidade, falar com o Senhor, nosso Deus, ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, Rei da Glória, Senhor dos Senhores, Pai de toda a eternidade, meu Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós, Senhor, e perdoa, meu Deus, os nossos muitos pecados, os nossos erros e falhas, transgressões e iniquidades, verta sobre as nossas vidas, meu Deus, o bálsamo de Gileade, derrama sobre os nossos corações, dorido e desconsolado, a paz interior, o alívio e o refrigério, derrama sobre nós, meu Deus, o recurso da graça, meu Pai, meu Deus, venha nesse momento, nessa oportunidade, nos tocando, nos ungindo, de uma forma maravilhosa, e especial, até que a gente possa sentir, a presença do Senhor, até que a gente possa sentir, a consolação do teu Espírito, sobre as nossas vidas, até que nós possamos, meu Deus, sentir paz interior, calmaria na alma, alívio e refrigério, ó Deus Altíssimo, ó Deus, que por nós tudo o executa, venha trazendo sobre nós, meu Deus, sobre a vida de todos aqueles, que me ouve agora, o renovo, o fortalecimento, o avivamento, faça isso, meu Deus, faça isso, porque a tua palavra diz, meu Pai, que aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão, e não se faticarão, meu Deus, falando de fadiga, de cansaço, essa é a situação dessa mulher, me revela o teu Espírito Santo, essa também, meu Deus, é a condição desse homem que me ouve agora, essa pessoa já não aguenta mais lutar, ela anda se batendo de um lado para o outro, Senhor, grande é o desgosto que está no coração dessa pessoa, terrível, é a angústia, a aflição que aperta e oprime, esse coração dorido e desconsolado, meu Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia, verdade, meu Pai, porque aos poucos, essa pessoa está se consumindo, grande é o desgosto, grande é a decepção, que essa pessoa tem sofrido na sua vida, me revela o teu Espírito, meu Deus, que ela é até uma pessoa esforçada, uma pessoa dedicada, uma pessoa que trabalha, que corre atrás dos seus objetivos, mas muitas das vezes, a maioria das vezes, sem resultado, os anos estão se passando, e essa pessoa não consegue se resolver na sua vida, ela vive um verdadeiro desgosto, desde a sua mocidade, mas todavia, mesmo enfrentando desertos, vales, mesmo passando por momentos difíceis, se sentindo muitas vezes solitário, solitária, essa pessoa está na tua presença, clamando ao Senhor, de dia e de noite, acreditando nas suas infinitas misericórdias, tenha piedade, quantas pessoas, meu Deus, estão sofrendo, padecendo, meu Pai, nessa terra, quantas pessoas hospitalizadas, enfermas, desenganadas, desenganadas pela medicina, quantas pessoas, oprimidas e sobrecarregadas, sofrendo com perseguições humanas, e diabólicas, tenha misericórdia, tenha misericórdia, dos seus pequeninos, dos seus eleitos, tenha misericórdia, das suas ovelhas, meu Pai, assim como o Senhor teve misericórdia, de Davi, tenha misericórdia, da sua igreja, do seu povo, assim como o Senhor teve, misericórdia, do seu povo de Israel, quando, eles estavam lá no Egito, sendo escravizados, levanta um libertador, Senhor, assim como o Senhor levantou a Moisés, para libertar Israel, que o Senhor Jesus, meu Pai, venha trabalhar no coração, desse homem, dessa mulher, que o Senhor Jesus, meu Deus, venha trabalhar no coração, dessa pessoa, meu Deus, para que ela possa, se voltar para Ti, Senhor, em espírito, em verdade, para que ela possa, meu Deus, alcançar as bênçãos, do Senhor, para que ela possa, viver as promessas, do Senhor, sobre a vida dela, ó Deus, de paz, ó Deus, de amor, e de infinitas, misericórdias, meu Deus, aonde chegar esta oração, aonde for ouvida, meu Deus, a voz das minhas palavras, que o Senhor, venha operar, que o Senhor, meu Deus, venha agir, maravilhosamente, quebrando as amarras, as maldições, as maldições hereditárias, lançando por terra, meu Pai, as opressões, malignas, espirituais, de origem, luciferiana, livra esse homem, esse casal, essa família, livra essa mulher, essa criança, esse jovem, esse adolescente, essa pessoa, que me ouve, de todos os ataques, diabólicos, livra, Senhor, de todos os dardos, inflamados, do maligno, de todas as setas, diabólicas, ó Deus, venha livrando, Senhor, eu repreendo, alargue a pequena distância, toda a nuvem de demônios, ó Deus, que tem se levantado contra o seu povo, que tem se levantado, meu Deus, contra os seus pequeninos e eleitos, que me ouve, que busco ao Senhor juntamente comigo, nesse momento de fé, meu Deus, que haja curas e libertações, que haja restauração e restituição, que haja milagres e salvação, sobre a vida de todos aqueles que me ouvem agora, Senhor, cura e liberta essa pessoa agora da depressão, isso, liberta, Senhor, completamente, cura e liberta definitivamente da síndrome do pânico, do transtorno bipolar, cura e liberta de tudo aquilo que tem amarrado e travado a vida e os caminhos desta pessoa, conceda, meu Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, o alvará de soltura para os seus pequeninos, tem a misericórdia, tem a misericórdia de mim, tem a misericórdia de nós, tem a misericórdia, meu Pai, daquela pessoa que não consegue avançar, que não consegue sair do lugar, tem a misericórdia do andarilho, do morador de rua, da criança de rua, tem a misericórdia do drogado, do alcoólatra, do fumante, tem a misericórdia, Senhor, de todos aqueles que estão presos ao Deus, em laços de vícios, tem a misericórdia, tem a compaixão e piedade de todos aqueles que estão vivendo um desgosto, que estão vivendo um momento de humilhação na sua vida, tem a misericórdia de todos aqueles que estão vivendo um fundo de poço, e estenda-as, ó Deus, em favor de todos, a Tuas mãos ajudadora, a Tuas mãos de misericórdia, meu Pai, eu oro pela igreja do Senhor, eu oro pelo povo do Senhor, pelos Seus eleitos, venha fortalecendo a igreja do Senhor na terra, venha fortalecendo e fortificando o Senhor, os Seus escolhidos, os Seus eleitos, faça neve andar a vácia, isso na vida de todos, isso, meu Deus, ah, mandou quem mandar a vácebia, venha tocando, meu Pai, venha ungindo, meu Deus, que essa pessoa possa sentir a alegria do Teu Espírito Santo sobre a vida dela agora, que esta pessoa possa sentir, meu Deus, a paz interior, livra essa pessoa do medo, do pânico, livra de todos os males, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus Altíssimo, que o anjo do Senhor, meu Pai, que o anjo da Sua presença, meu Deus, venha, meu Pai, repreender na força do Seu poder, o mal que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, Pai querido, Pai amado, aonde chegar esta oração, eu te peço, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, manifesta a cura e a libertação, manifesta a paz interior, isso, ver-te o bálsamo, trazendo alívio e refrigério, renovo e fortalecimento, graça e alegria do Seu Espírito Santo, ó Deus Todo-Poderoso, nos revista, meu Deus, da Sua completa armadura, nos revista de poder e de autoridade, nos abençoa desde o alto céus, desde o alto da Tua santa habitação, Pai das luzes, Deus de toda a eternidade, que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem de todos aqueles que em Ti espera, muito obrigado por nos ouvir, meu Deus, muito obrigado por nos atender, muito obrigado por escutar, meu Deus, as nossas humildes orações, te agradeço, meu Pai, de todo o meu coração, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre, amém, Jesus, e graças a Deus. Amigos, meus amigos, meus amigos, vamos continuar firmes no propósito, olha, grande a perseguição do perverso contra as nossas vidas, e nós precisamos orar, nós precisamos perseverar em oração para que o mal venha a cair por terra, eu quero aqui junto contigo, orar o salmo de número 35, amém, esse salmo, essa oração, é uma oração muito forte, para o Senhor nosso Deus, o Deus Altíssimo, repreender e lançar por terra, toda perseguição e afronta contra a minha vida, e contra a sua vida, eu estarei orando, e peço que você, ore junto comigo, na certeza da resposta e do milagre que vem da parte do Senhor nosso Deus, diz assim esse lindo e maravilhoso salmo de número 35, Pleiteia Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim, pega do escudo e da rodela, e levanta-te em minha ajuda, tira da lança, e obstrui o caminho aos que me perseguem, dize a minha alma, eu sou a tua salvação, sejam confundidos e envergonhados, os que buscam a minha vida, voltem atrás e envergonham-se, os que contra mim intentam o mal, sejam como pragana perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir, seja o seu caminho tenebroso, escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para minha alma, sobrevenha-lhes destruição, sem o saberem, e prenda-os a rede que ocultaram, caiam eles nessa mesma destruição, e a minha alma se alegrará no Senhor, a alegrar-se-á na sua salvação, todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como Tu? Pois livras o pobre daquele que é mais forte do que ele, sim, o pobre e o necessitado, daquele que os rouba, falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia, tornaram-me um mal pelo bem, roubando a minha alma, mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco, humilhava minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio, portava-me com ele, como se fora meu irmão ou amigo, andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe, mas eles com a minha adversidade se alegravam, e se congregavam, os objetos se congregavam contra mim, e eu não o sabia, rasgavam-me e não cessavam, como hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim, Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações, e a minha predileta dos leões, louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei, não se alegrem de mim os meus inimigos sem razão, nem pisquem os olhos aqueles que me aborrecem sem causa, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra, abrem a boca de par em par contra mim, dizendo, ah, os nossos olhos o viram, tu, Senhor, ouviste, não te cale, Senhor, não te alongues de mim, desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu, julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se aleguem de mim, não digam em seu coração, ei a suas, alma nossa, não diga, não digam, nós o havemos devorado, envergonham-se, e confundam-se, a uma, os que se alegam contra o meu mal, vistam-se de vergonha, e de confusão, os que se engrandecem contra mim, cantem, e alegrem-se, os que amam a minha justiça, e digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade dos seus servos, seja engrandecido, assim a minha língua, louvará a tua justiça, e do teu louvor, assim a minha língua, falará da tua justiça, e do teu louvor, todo o dia, e assim a minha língua, falará da tua justiça, e do teu louvor, todos os dias, glória ao Pai, glória ao Filho, glórias, ao Espírito Santo de Deus, ó Deus Eterno, ó Deus maravilhoso, que trabalha para o nosso bem, lança por terra, meu Deus e meu Pai, todas as perseguições, todos os males, meu Deus, que tem se levantado, contra nossas vidas, nos livra, meu Deus, da calúnia, da difamação, da inveja, do olho grande, do olho gordo, e do mau olhado, nos livra, dos maus pensamentos, nos livra, meu Deus, dos pensamentos contrários, nos livra, das orações contrárias, nos livra, dos trabalhos feitos, das palavras, de maldições, proferidas, contra nossas vidas, e nos cubra, Senhor, com teu manto protetor, e nos dê a proteção, o auxílio, que tanto precisamos, e necessitamos, meu Deus, vindo da sua parte, ó Deus, todo poderoso, confirma esta oração, de fé e de vitória, com milagres, nos livrando, da perseguição, e dos males, e manifestando, sobre nós, a tuas infinitas, misericórdia, meu Deus, porque, meu Pai, verdadeiramente, aleluia, as misericórdias, do Senhor, são a causa, de não sermos consumidos, que haja paz, e consolação, que haja alívio, e refrigério, sobre a vida, de todos aqueles, que me ouvem, nessa oportunidade, meu Deus, aonde chega esta oração, que o Senhor, venha curar, aonde chega esta oração, que o Senhor, venha libertar, que o Senhor, venha fazer, meu Pai, inova, todas as coisas, em o nome de Jesus, meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa os teus escolhidos, e eleitos, e nos proporciona, a vitória, e nos proporciona, meu Deus, o auxílio, desde o alto céus, Senhor dos exércitos, eu consagro, e ofereço a ti, meu Pai, esta oração, na certeza, do milagre, da vitória, na certeza, da derrota, de Satanás, pelo sangue de Jesus, na certeza, da vitória, que vem da sua parte, pelo sangue, de Jesus Cristo, o Nazareno, cura, liberta, restaura, restitui, salva, opera maravilhas, realiza, grande obras, faça isso, meu Deus, para a honra, e para a glória, e louvor, do teu santo e bendito nome, amém, Jesus, e graças a Deus, meus amigos, minhas amigas, a palavra de Deus, a Bíblia, ela diz assim, Jeremias 33, versículo de número 3, dizendo, clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes, que não sabes, vamos, continuar clamando, vamos continuar orando, porque, o Senhor tem resposta, o Senhor não vai deixar você, sem resposta, o Senhor, não vai deixar você, sem resposta, não vai deixar você, aleluia, do jeito que você está, na condição que você está, eu sei que Deus, aleluia, vai fazer algo em seu favor, para mudar a sua história, para transformar a sua realidade, então, nesse momento de busca, nesse momento de fé, vença a ansiedade, porque o seu maior inimigo, hoje, é a sua ansiedade, se você vencer a ansiedade, tenho certeza, que você vai ter, grandes vitórias, vindo da parte de Deus, sobre a sua vida, porque vencendo a ansiedade, você vai conseguir, perseverar em oração, você vai conseguir, em buscar a presença de Deus, diga assim comigo, meu Deus, me livra, me liberta, da ansiedade, arranca do meu coração, toda a dúvida, toda a incredulidade, todas as incertezas, e encha, pelo poder do seu Espírito Santo, e da fé, o meu coração de fé, de coragem, de ousadia, de convicção, para que eu possa continuar, buscando ao Senhor, em o nome de Jesus, meus irmãos, a palavra de Deus, também diz, em Jeremias 29, verso de número 13, dizendo, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração, vamos, buscar a Deus, de todo o nosso coração, vamos clamar a Deus, de todo o nosso coração, sabendo que do Senhor, vem a resposta, o milagre, para nossas vidas, vamos nesse momento, orar, vamos nessa oportunidade, falar com o Senhor, nosso Deus, ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, Rei da Glória, Senhor dos Senhores, Pai de toda a eternidade, meu Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós, Senhor, e perdoa, meu Deus, os nossos muitos pecados, os nossos erros e falhas, transgressões, de iniquidades, verta sobre as nossas vidas, meu Deus, o bálsamo de Gileade, derrama sobre os nossos corações, dorido e desconsolado, a paz interior, o alívio, e o refrigério, derrama sobre nós, meu Deus, o recurso da graça, meu Pai, meu Deus, venha nesse momento, nessa oportunidade, nos tocando, nos ungindo, de uma forma maravilhosa, e especial, até que a gente possa sentir, a presença do Senhor, até que a gente possa sentir, a consolação do Teu Espírito, sobre as nossas vidas, até que nós possamos, meu Deus, sentir paz interior, calmaria na alma, alívio, e refrigério, ó Deus Altíssimo, ó Deus, que por nós, tudo executa, venha trazendo sobre nós, meu Deus, sobre a vida, de todos aqueles, que me ouve agora, o renovo, o fortalecimento, o avivamento, faça isso, meu Deus, faça isso, porque a Tua palavra diz, meu Pai, que aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se faticarão, meu Deus, falando de fadiga, de cansaço, essa é a situação, dessa mulher, me revela o Teu Espírito Santo, essa também, meu Deus, é a condição, desse homem, que me ouve agora, essa pessoa, já não aguenta mais lutar, ela anda se batendo, de um lado, para o outro, sem o grande, ou desgosto, que está no coração, dessa pessoa, terrível, é a angústia, a aflição, que aperta e oprime, esse coração dorido, e desconsolado, meu Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia, meu Pai, porque aos poucos, essa pessoa, está se consumindo, grande é o desgosto, grande é a decepção, que essa pessoa, tem sofrido, na sua vida, me revela, o Teu Espírito, meu Deus, que ela, é até uma pessoa, esforçada, uma pessoa, dedicada, uma pessoa, que trabalha, que corre, atrás dos seus objetivos, mas, muitas das vezes, a maioria das vezes, sem resultado, os anos, estão se passando, e essa pessoa, não consegue, se resolver, na sua vida, ela vive, um verdadeiro, desgosto, desde a sua mocidade, mas, todavia, mesmo, enfrentando desertos, vales, mesmo passando, por momentos difíceis, se sentindo, muitas vezes, solitário, solitária, essa pessoa, está na Tua presença, clamando ao Senhor, de dia e de noite, acreditando, nas suas infinitas, misericórdias, tenha piedade, quantas pessoas, meu Deus, estão sofrendo, padecendo, meu Pai, nessa terra, quantas pessoas, hospitalizadas, enfermas, desenganadas, pela medicina, quantas pessoas, oprimidas, e sobrecarregadas, sofrendo, com perseguições, humanas, e diabólicas, tenha misericórdia, tenha misericórdia, dos seus pequeninos, dos seus eleitos, tenha misericórdia, das suas ovelhas, meu Pai, assim como o Senhor, teve misericórdia, de Davi, tenha misericórdia, da sua igreja, do seu povo, assim como o Senhor, teve misericórdia, do seu povo, de Israel, quando, eles estavam lá, no Egito, sendo escravizados, levanta um libertador, Senhor, assim como o Senhor, levantou a Moisés, para libertar Israel, que o Senhor Jesus, meu Pai, venha trabalhar, no coração, desse homem, dessa mulher, que o Senhor Jesus, meu Deus, venha, trabalhar no coração, dessa pessoa, meu Deus, para que ela possa, se voltar para Ti, Senhor, em espírito, em verdade, para que ela possa, meu Deus, alcançar as bênçãos, do Senhor, para que ela possa, viver as promessas, do Senhor, sobre a vida dela, ó Deus, de paz, ó Deus, de amor, e de infinitas misericórdias, meu Deus, aonde chegar esta oração, aonde for ouvida, meu Deus, a voz das minhas palavras, que o Senhor venha operar, que o Senhor, meu Deus, venha agir maravilhosamente, quebrando as amarras, as maldições, as maldições hereditárias, lançando por terra, meu Pai, as opressões malignas, espirituais, de origem luciferiana, livra esse homem, esse casal, essa família, livra essa mulher, essa criança, esse jovem, esse adolescente, essa pessoa que me ouve, de todos os ataques diabólicos, livra, Senhor, de todos os dardos inflamados, do maligno, de todas as setas diabólicas, ó Deus, venha livrando, Senhor, eu repreendo, alargue a pequena distância, toda a nuvem de demônios, ó Deus, que tem se levantado contra o seu povo, que tem se levantado, meu Deus, contra os seus pequeninos e eleitos, que me ouve, que busco ao Senhor juntamente comigo, nesse momento de fé, meu Deus, que haja curas e libertações, que haja restauração e restituição, que haja milagres e salvação, sobre a vida de todos aqueles que me ouvem agora, Senhor, cura e liberta essa pessoa agora da depressão, e isso, liberta, Senhor, completamente, cura e liberta definitivamente da síndrome do pânico, do transtorno bipolar, cura e liberta de tudo aquilo que tem amarrado e travado a vida e os caminhos desta pessoa, conceda, meu Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, o alvará de soltura para os seus pequeninos, tenha misericórdia, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia, meu Pai, daquela pessoa, que não consegue avançar, que não consegue sair do lugar, tenha misericórdia do andarilho, do morador de rua, da criança de rua, tenha misericórdia do drogado, do alcoólatra, do fumante, tenha misericórdia, Senhor, de todos aqueles que estão presos ao Deus em laços de vícios, tenha misericórdia, tenha compaixão e piedade de todos aqueles que estão vivendo um desgosto, que estão vivendo um momento de humilhação na sua vida, tenha misericórdia de todos aqueles que estão vivendo um fundo de poço, e estenda-as, ó Deus, em favor de todos, as tuas mãos ajudadoras, as tuas mãos de misericórdia, meu Pai, eu oro pela igreja do Senhor, eu oro pelo povo do Senhor, pelos seus eleitos, venha fortalecendo a igreja do Senhor na terra, venha fortalecendo e fortificando o Senhor, os seus escolhidos, os seus eleitos, faça a neve andar a vácia, isso na vida de todos, isso, meu Deus, ah, mandou quem mandar a avassébia, venha tocando, meu Pai, venha ungindo, meu Deus, que essa pessoa possa sentir a alegria do teu Espírito Santo sobre a vida dela agora, que essa pessoa possa sentir, que essa pessoa possa sentir, meu Deus, a paz interior, livra essa pessoa do medo, do pânico, livra de todos os males, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, ó Deus Altíssimo, que o anjo do Senhor, meu Pai, que o anjo da sua presença, meu Deus, venha, meu Pai, repreender na força do seu poder, o mal que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, Pai querido, Pai amado, aonde chegar esta oração, eu te peço, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, manifesta a cura e a libertação, manifesta a paz interior, isso, ver-te o bálsamo, trazendo alívio e refrigério, renova e fortalecimento, graça e alegria do seu Espírito Santo, ó Deus Todo-Poderoso, nos revista, meu Deus, da sua completa armadura, nos revista de poder e de autoridade, nos abençoa desde o alto céus, desde o alto da tua santa habitação, Pai das luzes, Deus de toda a eternidade, que trabalha para o nosso bem, que trabalha para o bem de todos aqueles que em ti espera, muito obrigado por nos ouvir, meu Deus, muito obrigado por nos atender, muito obrigado por escutar, meu Deus, as nossas humildes orações, te agradeço, meu Pai, de todo o meu coração, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre, amém, Jesus, e graças a Deus. meus amigos, meus amigos, vamos continuar firmes no propósito, olha, grande a perseguição do perverso contra as nossas vidas, e nós precisamos orar, nós precisamos perseverar em oração para que o mal venha a cair por terra, eu quero aqui junto contigo, eu quero orar o salmo de número 35, amém, esse salmo, essa oração, é uma oração muito forte, para o Senhor nosso Deus, o Deus Altíssimo, repreender e lançar por terra, toda perseguição e afronta contra a minha vida, e contra a sua vida, eu estarei orando e peço que você, ore junto comigo, na certeza da resposta, e do milagre que vem da parte do Senhor nosso Deus, diz assim esse lindo e maravilhoso salmo de número 35, pleiteia Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim, pega do escudo e da rodela, e levanta-te em minha ajuda, tira da lança, e obstrui o caminho aos que me perseguem, dize a minha alma, eu sou a tua salvação, sejam confundidos e envergonhados, os que buscam a minha vida, voltem atrás e envergonham-se, os que contra mim intentam o mal, sejam como pragana perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir, seja o seu caminho tenebroso, escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para minha alma, sobrevenha-lhes destruição, sem o saberem, e prenda-os a rede que ocultaram, caiam eles nessa mesma destruição, e a minha alma se alegrará no Senhor, a alegrar-se-á na sua salvação, todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu? Pois livras o pobre daquele que é mais forte do que ele, sim, o pobre e o necessitado, daquele que os rouba, falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia, tornaram-me um mal pelo bem, roubando a minha alma, mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco, humilhava minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio, portava-me com ele, como se fora meu irmão ou amigo, andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe, mas eles com a minha adversidade se alegravam, e se congregavam, os objetos se congregavam contra mim, e eu não o sabia, rasgavam-me, e não cessavam, como hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim, Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações, e a minha predileta dos leões, louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei, não se alegrem de mim os meus inimigos sem razão, nem pisquem os olhos aqueles que me aborrecem sem causa, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra, abrem a boca de par em par contra mim, dizendo, ah, os nossos olhos o viram, tu, Senhor, ouviste, não te cale, Senhor, não te alongues de mim, desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu, julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim, não digam em seu coração, ei a suas, alma nossa, não diga, não digam, não digam, nós o havemos devorado, envergonham-se e confundam-se a uma, os que se alegam contra o meu mal, vistam-se de vergonha e de confusão, os que se engrandecem contra mim, cantem e alegrem-se, os que amam a minha justiça, e digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido, assim a minha língua, louvará a tua justiça, e do teu louvor, assim a minha língua, falará da tua justiça, e do teu louvor, todo o dia, e assim a minha língua, falará da tua justiça, e do teu louvor, todos os dias, glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus, ó Deus eterno, ó Deus maravilhoso, que trabalha para o nosso bem, lança por terra, meu Deus e meu Pai, todas as perseguições, todos os males, meu Deus, que tem se levantado contra nossas vidas, nos livra, meu Deus, da calúnia, da difamação, da inveja, do olho grande, do olho gordo, e do mau olhado, nos livra, dos maus pensamentos, nos livra, meu Deus, dos pensamentos contrários, nos livra, das orações contrárias, nos livra, dos trabalhos feitos, das palavras de maldições, proferidas contra nossas vidas, e nos cubra, Senhor, com teu manto protetor, e nos dê a proteção, o auxílio, que tanto precisamos, e necessitamos, meu Deus, vindo da sua parte, ó Deus todo poderoso, confirma esta oração de fé e de vitória, com milagres, nos livrando da perseguição e dos males, e manifestando sobre nós, as tuas infinitas misericórdias, meu Deus, porque, meu Pai, verdadeiramente, aleluia, as misericórdias do Senhor, são a causa, de não sermos consumidos, que haja paz e consolação, que haja alívio e refrigério, sobre a vida de todos aqueles, que me ouvem nessa oportunidade, meu Deus, aonde chega esta oração, que o Senhor venha curar, aonde chega esta oração, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha fazer, meu Pai, nova, todas as coisas, em nome de Jesus, meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa os teus escolhidos, e eleitos, e nos proporciona a vitória, e nos proporciona, meu Deus, o auxílio, desde o alto céus, Senhor dos exércitos, eu consagro e ofereço a ti, meu Pai, esta oração, na certeza do milagre, da vitória, na certeza da derrota de Satanás, pelo sangue de Jesus, na certeza da vitória, que vem da sua parte, pelo sangue de Jesus Cristo, o Nazareno, cura, liberta, restaura, restitui, salva, opera maravilhas, realiza grandes obras, faça isso, meu Deus, para a honra, e para a glória, e louvor do teu santo e bendito nome, amém Jesus, e graças a Deus. Meus amigos, minhas amigas, a palavra de Deus, a Bíblia, ela diz assim, Jeremias 33, versículo de número 3, dizendo, clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes, vamos continuar clamando, vamos continuar orando, porque o Senhor tem resposta, o Senhor não vai deixar você, sem resposta, o Senhor, não vai deixar você, sem resposta, não vai deixar você, aleluia, do jeito que você está, na condição que você está, eu sei que Deus, aleluia, vai fazer algo em seu favor, para mudar a sua história, para transformar a sua realidade, ansiedade, então, nesse momento de busca, nesse momento de fé, vença a ansiedade, porque o seu maior inimigo hoje, é a sua ansiedade, se você vencer a ansiedade, tenho certeza, que você vai ter grandes vitórias, vindo da parte de Deus, sobre a sua vida, porque vencendo a ansiedade, você vai conseguir, perseverar em oração, você vai conseguir, em buscar a presença de Deus, diga assim comigo, meu Deus, me livra, me liberta, da ansiedade, arranca do meu coração, toda a dúvida, toda a incredulidade, todas as incertezas, e encha, pelo poder do seu Espírito Santo, e da fé, o meu coração de fé, de coragem, de ousadia, de convicção, para que eu possa continuar, buscando ao Senhor, em o nome de Jesus, meus irmãos, a palavra de Deus, também diz, em Jeremias 29, verso de número 13, dizendo, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso, coração, vamos, buscar a Deus, de todo o nosso coração, vamos clamar a Deus, de todo o nosso coração, sabendo que do Senhor, vem a resposta, o milagre, para nossas vidas, vamos nesse momento, orar, vamos, nessa oportunidade, falar com o Senhor, nosso Deus, meus amigos, e minhas amigas, eu quero aqui, agradecer a cada um, de vocês, que orou juntamente, comigo até aqui, que o Deus Altíssimo, venha completar, sobre a vida de vocês, a bênção, e o milagre, o favor, e a vida, pelo sangue, de Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu das nações, aquele que vive, reina para todos, sempre, amém, e graças a Deus, paz e graça a você, até a próxima oportunidade, até o próximo, momento de fé.